Natal Júnior 2011. Participe do ano brinquedos, alimentos ou roupas e ajude as crianças da creche Emei Fiore. Faça sua doação nos postos de arrecadação do campus ao FSM e do antigo prédio da Reitoria. A campanha do Natal Júnior vai até o dia 9 de dezembro. Para você, um simples gesto. Para as crianças, a realização de um sonho. Uma campanha a cada o seu Júnior.